Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres e a pergunta é será que vai ser aliado o Enem 2020? O coronavírus aí tá tá complicando, tá complicando aí cada vez mais aí as situações aí dos estudantes então aí eu trago pra vocês aí informações novas aí, tá da agência O Globo que eu vou estar mostrando pra vocês a partir de agora, tá se você não for inscrito no canal, se inscreveu no canal certo, pra estar recebendo novas notificações como essas aqui, tá bom e deixa o like também no final do vídeo também se vocês gostaram da informação que eu vou dar pra vocês porque está bastante preocupante essa situação aí, tá, desse corona aí, né então vamos ver a informação aí que vai ser dada aí referente, se vai ser adiado ou não aí o Enem pra vocês então vamos para o prazo Educação e o coronavírus chegou ao Enem? não é uma pergunta, mas pode ser uma exclamação, também pode ser uma pergunta, né então ela foi publicada 16 de 3 de 2020, né às 5h25 da tarde, tá pela agência O Globo Guito Morito O INEP proibiu temporariamente o acesso ao seu ambiente físico integrado seguro Trata-se da sala secreta, localizada dentro do Instituto, onde são elaboradas as provas do Enem, que serão aplicadas em novembro, certo? Já tem uma sala secreta dele lá que só eles falam e comentam referente a essas provas do Enem Por pressão dos servidores, né, o comando do INEP interrompeu os trabalhos por uma semana, então foi parado quer dizer que isso aí não é boa coisa pra gente, né, se foi parado, então deve alterar alguma coisa aí Vamos continuar Aí ele colocou aqui, ó Técnicos de outros estados que estão em Brasília para participar das feituras das provas foram orientados a permanecer nos hotéis e que se hospedaram Então eles vão ficar lá, não vão para o local Também receberam as informações de que suas passagens de volta deverão ser antecipadas Então provavelmente eles vão voltar, né Então a razão, obviamente, é a expansão do Covid-19 Que é o que está lastrando aí, né, que está complicado Então a sala secreta é um ambiente para lá de propício para a disseminação do coronavírus Então quer dizer que eles vão estar numa sala cheia de gente elaborando essas provas, conversando, reunião, o que for Então isso não é bom Então é por isso que eles estão antecipando essas passagens aí pra poder mandar elas de volta aí, tá Pra quando, assim que passar mais essa tempestade aí, eles puderem resolver essa situação Uma sala não é um ambiente, como a gente já sabe, que não pode estar em público ou cheio de gente ao nosso redor Aí diz aqui, ó, Brasília Após ignorar os pedidos de adiantamento por conta do novo coronavírus O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que é o responsável pelo Enem Ligado ao Ministério da Educação, MEC Decidiu cancelar de última hora reuniões com professores de várias partes do país Então significa dizer que a reunião que eles iriam ter para referência ao Enem não terá mais Os encontros que ocorreriam nesta e na próxima semana Tratariam de elaboração de duas importantes avaliações nacionais O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem Porta de Entrada para Universidades E o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o Enad Que serve para avaliar a qualidade de ensino superior As duas foram canceladas, né A decisão ocorreu com o docente já em Brasília Então os docentes já estavam lá em Brasília e já decidiram lá O órgão não informou quanto foi gasto com a vinda inócua dos profissionais Até que nos afirmaram ao Globo, né Que o adiantamento de reuniões por duas semanas não deve provocar atraso no exame Então essa notícia é muito boa Mesmo que aconteça isso, eles estão dizendo aqui que não deve provocar atraso nos exames Mas é preocupante Os professores que vieram para tratar do Enad Chegaram em Brasília entre domingo e segunda-feira E deveriam ficar até quarta-feira Na tarde de segunda, porém, foram dispensados Fontes de acesso aos trabalhos afirmam que ao menos 14 docentes deram essa viagem perdida A Brasília por conta do exame de avaliação do ensino superior Então quer dizer, está preocupante, eles estão preocupados também Eles não podem se reunir, tá, para estar fazendo as suas provas aí E a gente tem que ficar no aguardo aí Para ver novas informações referentes ao Enem, tá Eu postei um vídeo recente aí, tá Falando sobre o dia de inscrição Sobre a isenção, sobre as provas e tal Mas poderá ter essa mudança aí Pela postagem nova que eu estou colocando para vocês aí, tá Compartilha isso com o maior número de pessoas Para as pessoas ficarem sabendo e estar ciente do que está acontecendo com o Enem Tá, se ele vai ser adiado ou não E tem que ficar ligado, né Ficar ligado nas novas informações, certo Que o Enem vai estar divulgando para todos nós Tá bom Até o próximo vídeo E fui